Música Nesse vídeo você vai ver um Supra saindo de lado, você vai ver um Mustang Supercharger saindo de lado Até o Nissan 350Z com o kit Velside original saindo de lado E todos esses carros estarão amanhã, dia 10 do 3, aqui no Cartódromo, Aldeia da Serra Num evento chamado Midnight Club O evento a partir das 22 horas vai contar com vários influenciadores, com muito carro raro E também com a Batalha de Ronco, onde os carros vão pôr um do lado do outro, cortar de giro E a gente junto vai escolher quem ganhou, fechou rapaziada? Espero vocês amanhã aqui na Aldeia da Serra Se você quiser qualquer informação, é só ir nesse Instagram que tá aparecendo aí, fechou? Agora bora pro vídeo e a gente se vê amanhã lá no Autódromo Tá né? É nóis Ô, dá um acelerão pra nós? Acelera, meu! Ô, merece um lautezinho A saída é pra onde, mano? Pra cá Ele deixou a digital Dá um acelerão aí, lindo! Vem cá, vou pedir pra galera deixar o like desse vídeo porque o Jafa veio aqui na chuva pra poder gravar É nóis Pera aí que eu vou ter que fiscar o carro ali aí Fechou Agora sim eu vou É nóis, menino! É nóis, menino! É nóis, menino! Como diria meu amigo Casemiro, se esquece a elite. Por que você está falando da elite? Caralho! Nossa, agora não! Ré 2 Ah, não faz Ré 2 Meu Deus do céu Ô, dá um acelero pro vídeo Dr. Ré 2 Onde está aplus Carol Ah, 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 ah Ah, ah, ah Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Opa! Opa! Dá um acelereiro pra nós? Você vai subir ou vai descer? Fechou Dá um acelereiro Ô louco! Quero ver quem manda de carro Fala aí embaixo no comentário e vai falar que carro é esse Eu vou te processar Por que você vai me processar? Porque você está parado em lugar indevido porque a sua vaga é ali Você está achando que você é cadernante e tem preferição e tudo? Você não tem! A sua vaga é ali! Eu não quero ir, velho Eu vou abrir o processo Ah, se não tiver borrachão Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Ai... Meu, que bagulho grande da porra Seu arruaceiro Nossa, pera aí, pera aí, pera aí Pera aí Eu vou vir até pra cá Pera aí 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 Vai ter que fazer seu nome agora Pera aí 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 Corta de giro Miniforce O Miniforce O Miniforce mesmo Agora o Claudio Fico com os caminhos de 300 Corola Está bonito, hein? Espera, deixa eu Fico com os caminhos Olha Rapaziada, fica tranquilo Vocês vão assistir agora O famoso alemão da caravan Dando uma aula de tocada e de saída Com essa caravan perfeita Esse vídeo eu gravei um tempo atrás Na WTS e acabei esquecendo De postar ele Porque não teve trecho suficiente Mas decidi colocar aqui Para vocês assistirem E se você quiser fazer Envelopamento com preço bom E qualidade boa É só usar material Autaque e chamar Nesse Instagram Que está aparecendo aqui Seguidor tem 10% de desconto, fechou? Agora aumenta o volume Para ouvir o alemão saindo Do lado É só que a afeta Já é só E esse making A afeta A afeta Acabado A afeta A afeta Fica É só A afeta A afeta O cara nunca mais vai querer que eu volte pra cá, mano. Cada vez é um, faz isso. Olha só, mano. Ali já corromou daquela vez. Nossa. Aí, agora rasgou bonito o chão, hein, parça? Isso é louco, velho. Mano, que rasgada, velho. Vou até o net de perto. Coisa boa, né? Coisa boa, mano. Olha a marca que ficou, mano. Cê tá doido, velho. Ó. Nossa, olha onde foi o bagulho. Cê é louco, velho. Rapaziada, eu infelizmente tive que assistir daqui, assim, de longe. Mas, mano, o bagulho é uma sinfonia, né? Não é música. Mano, cê é louco. E toca. Absurdo. Cê tinha que ver a marca. Cê tinha que ver a marca. É, eu vou ver que eu vi que cê gravou. Não, tipo assim, ó. Olhando daqui, de onde tá a câmera, né? Cê é exatamente. Tem que jogar no farol, certo? Isso. Foi lá do farol que tava mais ou menos aqui, até... Que doido, velho. Ele sabe que tá numa cara, velho, né? É. Verdade. Na moral, ele é muito triste. Toda vez ele fala, vou dar uma volta. Rapaziada, eu não vou andar com ele. Quer dizer, eu não ando com ninguém, né? Isso tá a minha opção. Eu não vou pegar carona com ele. Ele é um dos únicos caras que eu falo. Tô tendo medo. Medo real. Mesmo sabendo que ele toca demais, velho. Ah, esse que foder. E, ó. Oi, Igor. Seguidor tem o quê? Doze vezes sem juros. Doze vezes sem juros até o final do ano. É, ou dez por cento de desconto à vista. Dez por cento. Caraca. Onze, vai. Só pra comemorar o ano, vai. Onze. Boa. Gostei. Só vai ficar exclusivo mesmo. Porque tem outras pessoas que tem dez também. Só vai lá e fala, que é da Duby, ele já vai dar o desconto. Posso pôr seu WhatsApp? Pode. A galera gosta mais do WhatsApp. Pode estar ali em cima, ó. Só filmar lá que também faça ainda. Verdade, ó lá. Facilitou a nossa vida. Boa. Boa.